Por favor, né? Frosch de C4 não faz sentido nenhum, velho. Fiz cagada. Ah, não. Ah, fiz cagada. Destruiu o Jäger do cara, com o meu choque. Já pode parar de se preocupar com as granadas. 10 segundos e contando. Mano, fechou... quem fechou o meio ali? Caralho, tem o meio das bombas, não pode fechar mesmo. Olha, eu quase fechei. Oh, alguém explode aqui. Alguém explode aqui o meio. Ah, eu tenho. Afasta, afasta, afasta. Ah, eu também morri do mesmo jeito, cara. Que ridículo. Como a gente é babaca. Tu viu? Que vergonha. Nossa. Pior que o spot que eu ia ficar ia... Imaginal, tem um quebrou na janela daí e o da outra escada. Aí, entrou, entrou, imaginal, entrou, imaginal. Hum, explodiu a câmera. Nessa janela aí, mais perto de você. Essa aí, essa aí, essa aí. Tem outro, tem outro, marginal. Tem um carrinho na sua frente, ele sabe que você tá aí. Tem um carrinho, eu não vou cair. Tem um carrinho ali, né? Tem um recrutor. Ele vai vir por ali. Aí. Pô, busão. Acho que ele vai voltar, acho que ele vai voltar naquela... Ai, ai... Nossa, o marginal não tá jogando muito, viado. Filha da foda. Passou pra esquerda, passou pra esquerda aí. Do lado de fora. Hum, chegou os dois ao mesmo tempo. Tem dois, tem dois ali onde o marginal morreu. Eu ia levar twitch, velho. Nossa, o mogul não tem que ira, velho. Que bizarro. Tem um no corredor que mais não morreu ali, querido Nossa esquerda coelho, nossa esquerda coelho, nossa esquerda, 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 no corredor aí Acho que ele saiu, acho que ele saiu Mas não fica aberto para a esquerda aí não Tô marcando ele Ele tá ali ainda, ele tá naquele lugar que eu marquei ali, ó Ah não, ele verteu, ele tá na frente destruindo a câmera Ela ruxa nele Não, ruxa não Ela é mesmo, coelho Então, deixa eu ver Então, vamos lá Então, vamos lá Vamos lá Tira a cara a coelho, sai dai, sai dai, recua. Pode jogar uma granada ali. Ai ai, se liga. Ainda resta um agente aliado. Joga a granada ele se fode, então. Boa, cara. Linda velho, caralho. Ele matou outro cara. O outro cara não estava caminhando do outro lado. Não, ele matou outro cara. Ija. O que? Amo Twitch, S2. Obrigado. Cara velho, vou deitar para dormir mais cedo hoje, mano. Precisamos encontrar a bomba. Eu fiz uns exercícios ontem e mano, está doendo a lombar já. A quebrada. Nossa, mano, é muito ruim. Pior lugar para doer, velho. Incomoda o dia inteiro, tá ligado? Dá nem para sentar direito. É, então, não é uma dor tipo assim, que sei lá, que dá um porradão, tá ligado? Ela fica tipo doendinho. Nossa, dá muita raiva, mano. Tá ligado. Tá lá embaixo. Fique alerta, senhor. Ela não senta gostosa aí, Pati? Oi? E aí não senta gostosa? Não, você não faz nada gostoso, Sterling. Nenhuma posição é gostosa, nada confortável. Vamos tentar de bom reja. Faltam 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Deixei com carinho, vai na frente. Quer dizer, deixei na frente. Ó, saiu, saiu. Não tem ninguém. Eu tirei. É, então. Tem um cara em cima, tá ligado? Na escadinha em cima. Só que ele tá preocupado com o outro lado. Aqui na frente não tem ninguém. Não tem ninguém. Pode ir, pode ficar atento aí, que eu olho aqui se o cara puxar as suas costas. Caralho, tá caro uma pumaça aqui, caralho. Pira que tá aqui. Pira que tá aqui. Pira que tá aqui. Pira que tá aqui. Pira que tá vendo e caiu. Pira que tá mais um maluco, mano. Achei que eles estão dentro dessa linha? Será que eles estão tudo marotando? Não, eu vou subir aqui com estéreo, caralho. Atrás de você tem a flash. Ah, tá limpo. Vou mandar um fluxo, cuidado aí. Cuidado aí, Achei. Ah, é bem limpo. Os caras estão tudo fora. Vai lá plantar, mano. Vai lá plantar. Vai lá plantar. Vem lá, vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá, vem lá. Ah, ah, ah. O cara foi lá. Já era. Oh, ah, na cozinha. Puta merda. Cozinha tem um Entrou com o tigano, não entrou não, Patice? Comigo não GG O cara guardou a arma Não tem dança não Foi boa tigano, foi boa Calma amor, por favor Você tem um, meu amor Vamos jogar de smoke nessa porra Nesta porra A arma do Hulk é tão boa A MP5 Adoro a arma do Hulk A arma do Hulk eu acho sensacional O coice é bacana, o tiro é forte Perfeito Tá gravando aí, nego? Tamo sim, nego O que? Rambo Seis Arcoeiros Arcoeiro, jogo do arcoeiro Aqui tem entrada por cima Não tem não Tá com sono? Não, acho que aqui não Tem sim Tem sim Tem? Vai 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 Só aponta pra mim onde é Eu não sei onde é Não sei onde é Não sei onde é Conseguiu, menino? Consegui Tem um Um Joga muito marginal Joga muito Joga muito Joga 10 Tem tipo 47 paredes Para os cara quebrar aqui Entrou aqui Um monte de belezinha nessa ponta Oh meu Deus Carregando munição Boa marginal Caralho Matei no susto Caralho Tô bem A paradinha tá aqui mano, tá comigo aqui A maleta tá aí? Maleta Maleta Tinha um carrinho te vendo Imaginal Ah Imaginal Seu puto mesmo Tem um Gg Imaginal A alma É a vitória final Caralho Ela é tosa Caralho, imagina que ela tá matando todo mundo, cuzão. Temos na escada aqui. Tem que chamar o ratão aí. Ratão vai jogar, é? Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Me atira. Me atira aqui, mano, me atira aqui, me atira aqui. Atira no meu pé aí, Douglas. Testa um agente inimigo vivo. Caralho, mano. Caralho, tio. Caralho, que isso, Marginal, seu filho da puta? Caralho. Caralho. Não vou me julgar não. Vou ficar só como, opinando. Só na orelhinha. Não fiz nada, velho. Não fiz porra nenhuma. Triste.